Verdade e Vida, um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá meus amados, muito obrigado por estarem conosco aqui no programa Verdade e Vida. No programa de hoje o pastor Hernandes vai fazer um alerta a todos nós que gostamos de ouvir sobre as coisas de Deus. Mas será que tudo que nós temos ouvido sobre o Evangelho é verdadeiro? O pastor Hernandes vai falar sobre o falso Evangelho, que a gente ouve por aí todos os dias, mas que não é o Evangelho da Graça de Deus. Um assunto diferente, empolgante, desafiador. Não é isso pastor? Exatamente Mota. Os dias são difíceis nesse aspecto. Difíceis e é um falso Evangelho proliferando-se no Brasil. Nós queremos tratar desse assunto agora. Ok. Então daqui a pouquinho no programa Verdade e Vida, o pastor Hernandes vai falar conosco sobre esse falso Evangelho. Vamos ficar atentos. Cai 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 a chuva sobre o mal e o bom Nasce o sol e nem faz distinção Assim É a graça do eterno Deus Derramada sobre os filhos seus E só alguns se lembram de agradecer Pois só alguns assim conseguem compreender Como nós comentamos no início do programa, nós vamos falar sobre o falso Evangelho E vamos basear esta mensagem em Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9 Ouça a leitura do texto Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado Seja anátima Assim Como já dissemos E agora repito Se alguém vos prega Evangelho que vá além daquele que recebestes Seja anátima O apóstolo Paulo está escrevendo a sua primeira carta Sua carta aos Gálatas E escrevendo para alertar sobre um gravíssimo perigo Que estava ameaçando a igreja gentílica que estava nascendo Os fariseus desceram de Jerusalém para Antioquia E começaram a dizer para os novos crentes Se vocês não se circuncidarem Vocês não poderão ser salvos A obra de Cristo na cruz não é suficiente A fé em Cristo não é suficiente Você precisa fazer mais alguma coisa E Paulo escreve essa carta Para dizer que esta mudança da essência do Evangelho Da graça Pela fé em Cristo Jesus Era um falso Evangelho Um outro Evangelho Que não é o verdadeiro Evangelho Ou seja Nenhum de nós Pode agregar A obra perfeita, completa e cabal de Cristo Nenhuma coisa Não somos salvos pelas obras Não somos salvos pelos méritos Não somos salvos pela religiosidade Não somos salvos pelos sacrifícios e ritos religiosos Somos salvos exclusivamente pela graça de Deus Pela obra de Cristo na cruz E quando nós cremos em Jesus Nós recebemos esta salvação Este alerta do apóstolo Paulo Mais do que nunca é oportuno hoje Porque nós estamos assistindo Tristemente A explosão de um falso Evangelho Você liga a sua televisão E a vasta maioria dos programas Que passam Não apresentam o verdadeiro Evangelho O Evangelho da graça de Deus A centralidade de Deus A centralidade de Cristo A centralidade da palavra de Deus Colocaram o homem no lugar de Deus Colocaram o lucro No lugar da salvação Estas falsas igrejas Com falsos pastores Pregando um falso Evangelho Produz uma falsa esperança O Evangelho Que transforma a igreja Em uma empresa particular E familiar Este falso Evangelho Que transforma a palavra de Deus Que eles torcem ao seu bel prazer Transformam num produto Fazem do púlpito Fazem do púlpito um balcão Fazem do templo Uma praça de negócios Dos crentes consumidores E esses falsos obreiros Movidos pela ganância São motivados Pelo lucro Nós não podemos Acolher esse falso Evangelho O Evangelho da prosperidade O Evangelho Apenas dos milagres Que são muitos deles Forjados Para enganar o povo Pregadores Que substituem A pura e santa palavra de Deus Por práticas sincréticas Místicas Da rosa ungida Da toalha suada Agora até Camisa ensanguentada Já está sendo usada Para curar enfermos Nós não podemos Concordar Com esta Falsa pregação Com este falso Evangelho Que aglutina a gente Porque as pessoas gostam disso Elas correm Sôfrega atrás Desses supostos milagres Mas é negada a elas O pão Vivo Que desceu do céu Jesus Cristo Como o único Salvador E Senhor Vemos com tristeza Aqueles que Pregam o Evangelho Buscando Construir Verdadeiros impérios Econômicos Vivendo uma vida Nababesca Servindo-se do povo Em vez de Servirem ao povo Em vez de cuidarem Das ovelhas Arrancam A lã Das ovelhas E estas pessoas Que correm Atrás deste falso Evangelho Porque é um Evangelho Que não exige nada Que não exige arrependimento Elas estão enganadas São cegos Guiando os cegos Nós precisamos voltar Ao verdadeiro Evangelho O apóstolo Paulo Diz que ainda que venha Um anjo do céu E pregue outro Evangelho Além daquele Que foi posto Por Cristo Jesus Deve ser anátema Deve ser considerado Maldição O Senhor Jesus Cristo Quando pregou O seu sermão profético Alertou-nos De que o primeiro sinal Que antecederia A sua segunda vinda Era o engano religioso Vede Que ninguém Vos engane Porque surgiram Muitos falsos cristos Falsos profetas E eles estão por aí Na mídia Nos púlpitos Nas músicas Nos livros Na literatura E a única forma De você não ser enganado Por esses falsos obreiros Por esse falso Evangelho É você se voltar Para a Escritura Ser um crente beriano Examinar na palavra de Deus Se o que eles estão falando E fazendo Tem base na palavra de Deus Se eles estão Interpretando a palavra de Deus Com fidelidade Porque o verdadeiro Evangelho Não é centrado no homem É centrado em Cristo O verdadeiro Evangelho Não promove o homem Promove a glória de Deus O verdadeiro Evangelho Anuncia a salvação Pela graça Mediante a fé Sem lançar mão Desses mecanismos Do misticismo Do sincretismo religioso Que está por aí O verdadeiro Evangelho Ele trata Da pessoa de Cristo E não da figura humana O verdadeiro Evangelho Revela a você e a mim Que nós somos pecadores E nós carecemos Da graça de Deus E numa outra maneira De você ser salvo A não ser que você Se arrependa dos seus pecados E ponha sua confiança Exclusivamente em Cristo Jesus O verdadeiro Evangelho Não busca impérios neste mundo Mas busca sim as riquezas lá do alto O verdadeiro Evangelho É o Evangelho Que mostra pra você A salvação Que é de graça Que não é vendida Que não é comercializada Que não é mercadejada A salvação Que você recebe De graça Pela fé Em Cristo Jesus Fuja desse falso Evangelho Fuja desses falsos obreiros Fuja dessa pregação Que visa ludibriar você Enriquecer os obreiros fraudulentos Busque a Cristo Busque a palavra de Deus Busque a verdade A Bíblia diz Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará A verdade é a palavra de Deus A verdade é Jesus Cristo Na verdade não tem engano Na verdade não tem treva A verdade é luz E aqueles que andam na luz Não tropeçam Hoje eu quero exortar você A não ser um prisioneiro Das amarras deste falso Evangelho Desse sincretismo Desse misticismo Desse comércio do sagrado Você pode conhecer a palavra de Deus Deve conhecer a palavra de Deus E buscar uma igreja Que pregue com fidelidade A palavra de Deus Eu quero orar em seu favor Colocar a sua vida Da sua família Nas mãos de Deus Pai querido Eu te peço que tu ilumines O coração e a mente Das pessoas que estão nos assistindo Para que elas se voltem Para Cristo Se voltem para a tua palavra E conheçam o verdadeiro Evangelho O Evangelho da nossa salvação Em nome de Jesus Amém Nós estamos recebendo o pastor Ricardo Mota E ele tem uma palavra muito importante Para partilhar com você Sim, pastor Hernández Seja bem-vindo, amado Muito obrigado Obrigado por essa exortação amorosa Amém Que faz a nós E a todos vocês Que estão assistindo o programa Verdade e Vida Eu gostaria de aproveitar Essa oportunidade Para convidá-lo A visitar o site Da Igreja Presbiteriana do Brasil E nós entendemos Que existem muitas instituições Religiosas sérias No nosso Brasil E nós nos consideramos Pela graça de Deus Uma instituição Centrada na palavra de Deus E que pode contribuir De fato para o seu bem Pregando o Evangelho Da graça de Deus Conheça mais A Igreja Presbiteriana do Brasil Visite a Igreja Evangélica Que prega a palavra de Deus Como ela é Mais perto da sua casa Leve sua família Glorifique o nome de Deus Acredito que seria esse Um bom conselho para você Ainda, né? Relativamente falando Nesse início de ano Tá bom? Eu gostaria que você visitasse Então o site Da Igreja Presbiteriana do Brasil www.ipb.org.br Lá você poderá Conhecer as rádios web Da Igreja Saber sobre os congressos Que vamos realizar esse ano Inclusive com o reverendo Hernandes O congresso nacional Que acontecerá No dia 30 de junho 1 e 2 de julho Várias pessoas Preletores E com o nosso irmão Paulo César Baruc Dirigindo louvor e adoração Então faça-nos essa visita Lá no site E também seja um parceiro Em missão do programa Verdade e Vida De segunda a sexta No horário comercial 0800-119-105 E nós vamos enviar o presente Que é o livro Gotas de Esperança Para a Alma Do pastor Hernandes Dias Lopes Desde já Muito obrigado E obrigado pastor Hernandes Mais uma vez Por essa benção Amém Nós estamos encerrando Mais um programa Verdade e Vida E se Deus nos permitir No próximo domingo Nesta mesma emissora E neste mesmo horário Nós estaremos de volta Tchau 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 Tchau